No ar Alta Qualidade Alô amigos do Alta Qualidade, estamos começando agora o nosso boletim número 1 do Monga Verão 2020 Assista agora Monga Verão, o show do litoral em Alta Qualidade Alô amigos do Alta Qualidade, é o Monga Verão 2020 começando aqui na cidade de Mongaguá Já começamos nessa virada de ano incrível aqui na cidade de Mongaguá Cidade de 56 mil habitantes, onde nós recebemos quase 500 mil turistas na nossa cidade Praticamente é 10 vezes maior o número de nossos habitantes Então a gente está muito feliz, olha quanta gente nessa virada de ano Queima de fogos, um grande show para comemorar a virada de ano E já iniciamos agora com o Monga Verão O Monga Verão que vem aí com o Tony Garrido na primeira semana Vem com o Tales e o Wellington, está vindo com o Rastapé Mostrando realmente esse poder turístico que nós temos aí E acima de tudo fazendo com que tantos turistas como moradores prestigiam Fortalecendo assim o comércio local, fazendo com que a cidade se mantenha viva, para frente O Monga Verão é a tradição já do nosso município Não será diferente esse ano, com grandes apresentações Com grandes nomes, uma festa familiar Onde pessoas vêm aqui com as suas famílias prestigiar um grande evento E assim por diante nós fazemos uma grande festa na nossa cidade de Mongaguá Alô amigos, depois aí de uma festa maravilhosa do aniversário de Mongaguá 60 anos, a nossa primeira parada de Natal A festa das crianças e o Réveillon, o Réveillon nota 10 Um Réveillon espetacular com o show, com a banda que zera eu aqui na Dudu Samba Atingindo aí mais ou menos um público de quase 50 mil pessoas Só aqui na Dudu Samba E nesse período de Réveillon chegamos aí a 400 a 420 mil habitantes aqui flutuantes na nossa cidade Mongaguá sem dúvida é a cidade que mais multiplica aí a sua população É uma cidade que realmente acolhe muito bem os seus turistas Tivemos uma queima de fogos com barulho mínimo né Em respeito aí aos animais, as pessoas aí de idade As pessoas com algum tipo de deficiência Enfim, fogos com respeito em Mongaguá E o show, nota 10 Aqui, como disse, reunindo mais de 50 mil pessoas na Dudu Samba E o nosso Monga Verão 2020, já tradicional aqui na região Mongaguá é a única cidade a oferecer shows Com grandes nomes na música brasileira, gratuitamente Isso é bom para o desenvolvimento da cidade Novas habitações, novas construções O nosso comércio se fortalecendo Enfim, é um grande investimento no turismo de Mongaguá Nos nossos shows de finais de semana Temos aqui 50, 60 mil pessoas na Dudu Samba Pessoas vindo de todas as regiões De todos os lugares Cidades vizinhas, cidades mais distantes De outros estados Prestigiando o nosso Monga Verão Prestigiando a nossa cidade de Mongaguá Consequentemente, gastam no comércio Investem, compram um apartamento, uma casa Enfim, o Monga Verão 2020 vai ser mais uma vez Um grande investimento no turismo de Mongaguá E nesse ano, teremos aí grandes shows Toda sexta, sábado e domingo Até o final de janeiro E você vai acompanhar agora as atrações do Monga Verão 2020 Aqui na Dudu Samba Em Mongaguá, shows gratuitos Dia 10, sexta A sensação DJ Alok Dia 11, sábado O rock dos detonaltas Dia 12, domingo O sertanejo de Lauana Prado Dia 17, sexta O show gospel de Bruna Carla Dia 18, sábado O show com Frey Gilson E depois O pagode do grupo Vou pro Sereno Dia 19, domingo Dois sertanejos incríveis Fernanda Salgado E Gustavo Mioto Dia 24, sexta A sensação do momento Melim Dia 25, sábado Edson e Hudson Dia 26, domingo Encerrando o Monga Verão 2020 O super show sertanejo Com Matheus e Cauã Alô galera do Alta Qualidade Aqui é Thales Wellington Daqui a pouquinho tem Thales Wellington No Monga Verão 2020 Vem galera Valeu E o nosso primeiro final de semana Do Monga Verão 2020 Atraiu milhares de pessoas Aqui na Dudu Samba Nós tivemos aqui na sexta-feira No dia 3 de janeiro Um show inesquecível Tony Garrido Salve galera Beleza Pura Um lugar que eu tenho uma carinha Já vim várias vezes aqui Com Cidade Negra Mas é a primeira vez Que eu consigo vir com o meu trabalho Que não é um trabalho de reggae necessariamente É um trabalho até De música pop E eletrônica Com funk Com soul Muita energia A galera dançou muito Eu adorei Essa praia tava linda Tava cheio As pessoas estavam felizes Beijo Valeu Sábado Uma alta qualidade Estar recebendo a gente Também Estamos juntos Gente é um prazer Mas vamos falar um pouquinho da nossa carreira também Tales e o Eletrônica do Bono Mineira Somos do sul de Minas Gerais Alguém conhece o sul de Minas Gerais? Eu sou da cidade de Paraisópolis Meu parceiro da cidade de... Caldas É meio longinho né parceiro É mas é bom e não é É no meu coração Se quiser conhecer o Paraisópolis Vai dar uma guardinha Vai tomar um café com a gente Um queijo Queijo mineiro O famoso queijo mineiro É só partir Gente pode seguir a gente Nas redes sociais também Viu Tales e o Eletrônica No Instagram No Facebook Nesses treinos Segue a gente lá Compreende as suas músicas Lançamos um DVD novo Agora Faz pouco tempo Tem música nova Tem música do Tales e o Eletrônica Com mais de 70 milhões De visualizações também Que a gente cantou aqui hoje Pra galera Tá em todas as plataformas Isso aí galera Gente É isso aí Em breve Se Deus quiser Em Mongaguá de novo E muito obrigado Por essa noite maravilhosa Valeu gente Valeu gente Aquele 2020 Valeu E encerrando aí O nosso primeiro final de semana Um show de forró Um show sensacional Com a tradicional Banda Rastapé Fala pessoal Da alta qualidade Olha só Nós da banda Rastapé Eu sou Jorge Filho Tá aqui Pedro Saturnino Tico faz guitarra E tudo mais Nós somos da banda Rastapé Estamos saindo com música nova Sai de novo Trabalho novo Rastapé fazendo 21 anos De carreira É que bacana E trabalhando bastante E trabalhando bastante por esse país E trabalhando bastante por esse país afora Rastapé agradece a todos vocês E a gente se vê A gente se fala Durante o ano E tenta E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não O colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar o teu coração Alô amigos do programa Alta Qualidade Mais uma vez nós aqui Para fazer essa grande festa Começamos com o Réveillon Com mais de 50 mil pessoas Aqui na Dudu Samba E agora o Monga Verão 2020 Parabenizar o nosso prefeito Márcio Cabeça Juntamente com o Moizinho Nosso diretor de eventos Juntamente com toda a equipe Fazendo uma estrutura maravilhosa Para que o Monga Verão 2020 Totalmente gratuito Seja essa grande festa Que você já está acostumado a ver Aqui no programa Alta Qualidade Alô você que gosta do DJ Alok Olha aí uma boa notícia DJ Alok Dia 10 agora Sexta-feira Gratuitamente Isso mesmo DJ Alok Gratuitamente Aqui na Dudu Samba É importante frisar A partir das 20 horas DJ Alok Estará comandando aqui O nosso Monga Verão 2020 E no sábado O Monga Verão Continua com sucesso Muito rock aqui Na nossa Dudu Samba Com detonautas Aqui a partir das 22 horas Detonautas Na Dudu Samba Do Monga Verão 2020 E para encerrar a semana Segunda semana do Monga Verão O show sertanejo Com ela Revelação também Da música sertaneja Lauana Prado Olha a mulher Canta a barbaridade Lauana Prado Gratuitamente Aqui na Dudu Samba No Monga Verão 2020 O Monga Verão promete Começou esse final de semana Espetacular para a nossa cidade E não vai ser diferente Até o final de janeiro E depois terminando Só lá no carnaval Um carnaval também Com uma grande atração Com grandes coisas importantes Para o nosso município É a primeira semana Vem com a gente Vem você turista Vem você morador Vem com a gente prestigiar Durante os finais de semana Esse movimento Essa questão maravilhosa De uma festa bonita E familiar Da cidade de Mongaguá E como o nosso prefeito Márcio Cabeça falou Monga Verão é um sucesso E gratuitamente E na semana que vem Estaremos aí Com o nosso segundo boletim Monga Verão 2020 Através do nosso programa Alta Qualidade Alta Qualidade E aí